Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora da Marcela Rosa trazer um recado do Sebrae pra você. Fica ligado, Marcela. Atenção, vem aí o Festival de Negócios do Sebrae. Uma programação completa de 29 de novembro a 1º de dezembro. Com capacitações, exposições, feira de produtos regionais, palestras, atendimento, formalização, serviços de estética e beleza e divulgação do trabalho de micro e pequenas empresas locais. O Festival de Negócios do Sebrae vai acontecer na unidade Sebrae no Aleixo, que fica na Avenida André Araújo, esquina com a Suzã. Não perca a oportunidade de fazer boas compras, novos negócios, buscar novos mercados, participar de cursos, oficinas e apoiar as micro e pequenas empresas da nossa cidade. Informe-se pelo 0800 570 0800. Festival de Negócios, uma realização do Sebrae. E olha só, gente, a gente traz pra você agora informações lá de Parintins. Um perfil falso, ameaça, está ameaçando uma vereadora em Parintins numa rede social. O Tadeu de Souza também vai trazer notícias de uma tragédia na zona rural de Parintins. Três crianças morreram afogadas no fim da tarde de ontem. Quem traz todos esses detalhes e conta pra gente isso é o Tadeu de Souza, aqui na tela. Tadeu. Alô, Márcia, alô, Bruno, alô, amigos do Programa da Comunidade. Uma tragédia no interior de Parintins, na agrovila do Mocambo, uma das maiores comunidades rurais aqui do município de Parintins. Tanto que as pessoas que lá residem gostam que a imprensa chame de Cidade do Mocambo. Três crianças morreram no dia de ontem. Na tela do Agora. Cauã de Oliveira dos Anjos Ferreira, seis anos, Rian Henrique dos Anjos Ferreira, quatro anos, e Camilho dos Anjos Ferreira, de dois anos, morreram na tarde de ontem quando tomavam banho no lago do Mocambo do Arari, na zona rural de Parintins. As crianças são filhos dos agricultores Alessandro Tavares Ferreira e Giovana de Oliveira dos Anjos. Segundo as informações, os pais haviam retornado do trabalho no campo e descansavam em casa, quando as três crianças saíram para tomar banho no lago e terminaram morrendo afogadas. A outra informação é que a vereadora Vanessa Gonçalves denunciou um suposto perfil falso de uma rede social que lhe fez uma ameaça. Ela fez a denúncia na tarde de ontem na Delegacia Interativa de Parintins. Na tela do Agora. A publicação que originou a denúncia foi esta. Nela, o perfil falso de uma rede social que assina supostamente com o nome de Carlito Gonçalves, diz que fotos íntimas da vereadora podem ser publicadas a qualquer momento, depois que a mesma teve a sua conta numa rede social hackeada. Vanessa Gonçalves, ex-sinhazinha do Banco e Garantido, denunciou que vem sendo perseguida por alguém já há algum tempo. E quando foi hoje, nessa segunda-feira, ao meio-dia, um fake chamado Carlito Gonçalves, que ainda tem meu sobrenome, veio tentar fazer uma ameaça para mim, dizendo que minha prima Vanessa Gonçalves teve o Facebook hackeado, fotos íntimas podem ter vazadas, aguardem. Entendeu? Então, o Face que utiliza sou eu, não tem fotos íntimas alguma minha, mas então eu estou tomando as providências, por quê? Porque pode-se criar montagem, veicular a minha imagem por alguma situação aí, para querer manchar com a minha imagem. Ela disse que já comunicou o fato ao secretário de Segurança do Estado, Bosco Saraiva, e que a delegacia especializada em crime cibernético vai investigar o caso. Vamos estar entrando em Manaus também, vou estar com o presidente da OVN, Álvaro Campello, que também é advogado, nós vamos estar entrando na delegacia cibernética em Manaus, que é a delegacia justamente para crimes virtuais, e eu não vou deixar barato não. O delegado Adilson Cunha ouviu a vereadora na noite de ontem, mas disse que só irá falar depois de concluir as investigações. Eram esses os destaques aqui da ilha do Pirabarã, amanhã a gente volta com outras informações de polícia e também do dia a dia aqui em Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Deixa eu conversar com vocês que estão aí do outro lado, só para trazer aqui a responsabilidade de quem entende ou acha ou pensa que rede social é brincadeira. Um vídeo que você lança na internet ou em uma rede social, nunca mais, nunca mais é recuperado. Ele vai para o mundo inteiro e por mais que exista uma ordem judicial proibindo a veiculação, a divulgação desse vídeo, ele está guardado em celulares, em computadores, em tablets, ele está lá. Então existe uma legislação especial que proíbe, que coíbe, que pune quem usa de forma indevida e criminosa a internet. É importante se dizer. E outra, engana-se quem pensa que não dá para a polícia federal, porque esse crime é um crime federal, que engana-se quem pensa que a polícia federal ou a polícia civil não consegue rastrear, prestem atenção, rastrear e identificar os autores de crimes cibernéticos. A gente está vendo aí nacionalmente, a gente está vendo nacionalmente uma mulher louca lá no Canadá, uma brasileira que está agredindo uma criança de 4 anos negra. Uma mulher sem sal, sem noção, que tem a cara deformada de cirurgia plástica e que está fazendo mídia, está achando que vai ganhar seguidor, que vai aí ser uma celebridade da internet. Quem segue essa mulher é tão doente quanto ela, porque essa mulher não tem nada para dizer. Essa mulher não tem nada para dizer. É uma pessoa suja, uma pessoa que tem a alma podre, a alma estragada e que vai ser punida. Ela vai ser punida, porque ela chegou a dizer que não virá ao Brasil responder nenhum processo criminal. Não tem problema. A justiça vai até você. Não se preocupe. Você pode não vir para a justiça, mas a justiça vai até você. Então, todo computador tem uma identificação, que é o IP. Então, tem como identificar sim e saber de onde saiu aquele perfil, de onde saiu aquele vídeo, de onde saíram informações que denigrem a imagem das pessoas e dos cidadãos. A polícia tem como identificar. Já há peritos só para isso. Então, não fica achando que você vai passar ileso, impune de um crime cibernético, porque você não vai passar. E é muito importante que os pais chamem os filhos, chamem suas crianças, chamem seus adolescentes e digam para ele os perigos da internet. E quando eu falo dos perigos da internet, eu não estou falando só dos perigos deles acessarem materiais pornográficos ou materiais impróprios para a idade. Eu estou pedindo e aqui abrindo, deixando um alerta para pais, que abram a cabeça dos seus filhos e expliquem que eles podem ser os causadores de desgraças se eles não tomarem conta dos materiais e informações que eles veiculam na internet. É importante que se diga isso. Obviamente que existe todo um contexto social, tem programas, tem aplicativos que trazem essa proteção para as crianças dentro de casa, para os adolescentes dentro de casa. Mas é importante que os pais façam a volta de ida, não é só a vinda de lá. Daqui para lá também tem que ter esse controle. Os pais precisam conversar com seus filhos para alertá-los dos perigos da internet e dizer que aquele vídeo que ele grava do coleguinha, aquela informação que ele de repente pegou ali do coleguinha, pode trazer uma tristeza para esse coleguinha a vida inteira. Então é importante que a gente traga essas informações aqui. Então o Tadeu de Souza trouxe duas informações para a gente nesse dia de hoje. Essa informação da vereadora que está tomando as providências e também trouxe para a gente o caso de três crianças da mesma família que acabaram morrendo afogadas. Na semana passada o Tadeu de Souza também trouxe para a gente um outro caso de crianças que morreram afogadas. E lá no início do ano ele também trouxe o caso de três parentes, três crianças que morreram afogadas também, três crianças da mesma família. A gente sabe que é muito complicado os pais lidarem com os filhos quando a gente está falando de ribeirinhos. Quando a gente está falando de filho que às vezes aprende primeiro a nadar e depois é que aprende a andar. Mas é muito importante também que os pais fiquem atentos. Apesar dos filhos serem independentes, já serem inteligentes, porque a criança desse século XXI não é a mesma criança ali, ingênua, e às vezes que não sabe resolver problema, só aprende a resolver problema depois que fica lá com a maioridade. Não, apesar dos pais terem a confiança nos filhos, saberem que os filhos são independentes, conseguem resolver seus problemas, e às vezes dão jeito até na casa, dão jeito até para os pais, resolvendo problema para eles, eles não deixam de ser crianças. E a criança não sabe os perigos da vida. A criança ainda não tem o medo que nos protege, que protege a nossa vida. É aquele medo de pular de uma árvore que você está vendo que está muito alta, que nós já temos e a criança não tem. Então, olha só que desgraça que aconteceu nessa família, e aqui a gente deixa os nossos sentimentos, e deixa o nosso pensamento com esses pais que perderam essas crianças, para que eles tenham força para segurar essa onda, porque essa onda não é pequena não. 11 horas e 58 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente muda de assunto e traz outra dica do Valdir para você, que está aí, que está cheio de dica hoje aqui no nosso programa, e é ele que vai falar com você agora. Valdir, fala aí. Olá, Márcia! Que bom é estar de volta para falar do hipermeno! Sabe quem mandou um WhatsApp para mim? Foi a dona Celina. Dona Celina é cliente do hipermeno. Ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio, para falar do hipermeno. Dona Celina, diz aí, o que aconteceu depois que a senhora tomou o hipermeno? O que a senhora tem a dizer sobre o hipermeno, Dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro, estou fornecendo para fora, porque algo está sendo, é um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora para ir para Minas Gerais, porque eu nem saía da cama, nem me abaixava, e estou dançando até e bato o quadradinho. O hipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça ele agora e receba em sua casa, ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Estou dançando até embaixo o quadradinho. É para acabar, né? E lágris de permenos. É para o pessoal, o idoso de hoje, é o que eu sempre digo, né? O idoso de hoje, até a melhor idade de hoje, é assim, divertido, alegre, vive, vive muito, e tem muita coisa pela frente ainda. São 12 horas em ponto, uma boa tarde para você. Vamos trazer informações do caso do Wilson Justo e do delegado de polícia, Gustavo Sotero. A justiça analisa a transferência dele para um presídio do Estado. O delegado é suspeito de assassinar o advogado Wilson Justo e ferir mais três pessoas no último fim de semana, durante uma confusão em uma casa noturna na Zona Oeste daqui de Manaus. Vamos acompanhar. No último sábado, Gustavo Sotero passou por uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. O delegado continua preso aqui na carceragem da Delegacia-Geral, mas a Justiça estuda uma possível transferência dele para um presídio daqui do Estado. No documento enviado hoje para a CEAP, a juíza Misa Telma pergunta se alguma cadeia tem condições de recebê-lo, com garantias de integridade física e psicológica. A avaliação com relação à prisão, a condição de prisão, essa é uma coisa que tem que ser feita de forma técnica e muito responsável por parte da CEAP e seguramente será feita pelo coronel Kleitman. O sindicato da Polícia Civil é contra a transferência. Nós temos que analisar aqui do ponto de vista dos direitos humanos. Nós já sabemos se colocar um policial dentro de uma cadeia pública é decretar a sentença de morte. Gustavo Sotero deve ser indiciado por homicídio e lesão corporal. A OAB quer uma punição ainda mais severa. Esse delegado vá a júri popular, que é um crime doloso contra a vida. Ele efetivamente assassinou o colega Wilson Filho. Não há lesão corporal, há também tentativa de homicídio contra as outras três pessoas. A Ordem dos Advogados também questiona a entrada de Gustavo com uma arma em uma festa e sugere o cancelamento da portaria 9 de 2013, que regulamenta o uso irrestrito de armas para delegados. E a partir desse cancelamento, que uma nova portaria, com uma melhor redação, tratando especificamente desse caso, de casos como esse, possa ser editada para que haja uma proteção maior para o cidadão desarmado. O Simpol discorda. O pedido da OAB é totalmente descabido, tendo em vista que o porte de arma é assegurado por uma lei federal. A Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, no seu artigo 6º, preceitua que o policial tem o direito de andar armado em qualquer lugar, independente de horário. A SSP pretende instalar um sistema para controlar a entrada de agentes de segurança. Isso inclui policiais, delegados, armados em casas noturnas. É um controle efetivo daqueles que frequentam as casas noturnas portando armas. Isso se dará com a implantação do sistema, que fornecerá imediatamente, no exato instante que ele adentra ao estabelecimento comercial, haverá uma informação imediata para a Corregedoria. Um par de procedimento administrativo disciplinar foi aberto para apurar o caso de Gustavo Soteiro e considera a possibilidade de demissão do delegado. Réu, vítimas e testemunhas ainda serão ouvidas pela Corregedoria. O prazo é de 90 dias e pode ser prorrogado por mais tempo. Gustavo Soteiro disse que agiu em legítima defesa. Esta não foi a primeira vez que ele se meteu em confusão. Em 2014, o delegado foi pego dirigindo embriagado, mas resistiu à prisão. Totalmente descabido, não. O pedido da OAB não é totalmente descabido. O que a OAB quer é regulamentar esse porte de arma dentro da abertura e da brecha que a lei deu. A lei estabeleceu e a lei federal realmente determina que o policial civil tenha esse porte de arma irrestrito. Agora, ninguém pode ter um poder irrestrito. Nem a administração é irrestrita quando fala de interesse público. O poder judiciário não tem o poder irrestrito. Ele é fiscalizado. O poder legislativo igualmente. Então, ninguém pode ter esse poder irrestrito. Até porque a bebida tira o teu discernimento, tira a tua possibilidade de escolha com serenidade e tira a tua noção de realidade. É isso que acontece. 12 horas e 5 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado comigo. É para fazer agora ou é só para fazer a chamada? Vamos fazer uma chamadinha. E liga. Liga para mim. Liga para cá. Liga para o nosso agora premiado que hoje tem a importadora 3 elefantes. Aqui, olha, o novo conceito em maquiagem. Jeane, estou com saudade, Jeane. Jeane que está viajando, trazendo novidades em maquiagem para o Réveillon e para o Natal. Não é para o Natal o nosso cinegrafista, não. É para as festas de fim de ano, tá? Para o Natal. Para as festas, não é Natal? É, né? Então, você vai ligar para cá. 3307-3950. Não diga alô. Diga a importadora 3 elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Agora em dois endereços. Tanto na Guilherme Moreira, no centro da cidade, quanto no Vieira Alves, aqui na Zona Centro-Sul. O Natal está querendo um kit. Tu quer um kit de maquiagem? Para dar para a Jéssica? Para dar para a mãe dele. Para, é para dar para a mãe dele. 12 horas e 6 minutos, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer notícias da comunidade. Lá no Novo Israel, moradores reclamam da falta de saneamento básico e muitas outras faltas que acontecem lá no Novo Israel. É já já, não sai daí não. Música 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 Música